Música Meu amigo de Foz, meu amigo de Toledo, presta atenção que eu tenho um recado pra você. Você que vai construir, reformar, você que quem sabe seja arquiteto, eletricista, engenheiro, enfim. Você que precisa de trabalho de profissionais qualificados. Eu falo da Andy, eu falo da Maxiluz em Toledo. Pra você encontrar a Maxiluz é muito simples. Quem entra na cidade pela JJ Muraro, uma das principais avenidas, segue até o final. Chegando ao final da JJ Muraro estará lá, imponente, linda, maravilhosa Maxiluz. Aqui em Foz do Iguaçu é na Rota Turística, fica na Avenida Paraná, ali pertinho do Boici. Você vai ver também, linda, maravilhosa, a Andy Materiais Elétricos. Aproveite pra tomar aquele cafezinho especial, fazer o seu orçamento sem compromisso. E eu tenho certeza que você vai entender o diferencial, o porquê que a gente indica Andy e Maxiluz. É porque de fato são as melhores, não tem pra ninguém. Procure você também, você vai se surpreender com essas duas. Andy em Foz do Iguaçu e Maxiluz em Toledo. Esperam sempre por você, ok? Recado dado e a gente segue com mais informação no Brasil, gente. Você lembra que nesta semana falamos com o diretor do hospital e também da Fundação Municipal de Saúde, o AMON? E também falamos com o Paulo Sérgio, que é presidente do sindicato que representa os profissionais da saúde de Foz do Iguaçu? Com a real ameaça de greve, o Ministério Público entendeu o problema, entrou nessa jogada e o Vinícius Machado traz as atualizações pra você. Essa recomendação foi divulgada por meio de ofício pelo Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. No texto, o promotor Luiz Marcelo Mafra recomenda que a Prefeitura afaste do cargo o diretor técnico, AMON Franco Souza. Ele teria que ser afastado do seu cargo, não só no hospital, mas também na Fundação Municipal de Saúde. E da mesma forma, o Ministério Público também peça que o município faça uma intervenção dentro do hospital. Ele alega como necessidade dessa intervenção a paralisação dos servidores e dos trabalhadores da área de saúde que entraram em greve essa semana. Da mesma forma também, o promotor afirma que há um tensionamento entre esses servidores e também a diretoria técnica do hospital, que torna o trabalho mais difícil e sustentável e pode provocar prejuízos à população. Na manhã dessa sexta-feira, o prefeito Chico Brasileiro contestou essa recomendação por parte do Ministério Público, dizendo que a Prefeitura não tem poder para retirar o diretor técnico do seu cargo e que ele é eleito por um conselho diretivo do próprio hospital. E pede que o Ministério Público fundamente ainda mais essas recomendações antes de que esteja tomada qualquer medida mais drástica. Lembrando que essa semana, os servidores, os trabalhadores da saúde aqui de Foz do Iguaçu entraram em greve. Eles reclamam de irregularidades na folha de pagamento e também da criação de um banco de horas que foi decidido pela direção do hospital sem mesmo conversar com a categoria. Esse sindicato representa 1.400 trabalhadores da área da saúde que atuam não só no hospital municipal, mas também nas UPAs Walter Cavalcante e João Samec e também na unidade 24 Horas Padre Ítalo de Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius Machado. E para a gente fechar a semana com chave de ouro, quero mostrar para vocês o que os auditores da Receita Federal flagraram desta vez. Mas calma, nada ruim. Vamos dar um espaço então para a natureza, um urutal, pássaro raro e praticamente invisível em meio à natureza pela sua camuflagem, que ela é perfeita, né? Ele resolveu dar o ar da graça numa área urbana aqui de Foz do Iguaçu. Você vê nas imagens então que foram cedidas aí, o Neri, nosso amigo Neri da Receita Federal, estava empolgado com as imagens. Abraço, Neri, abraço a Receita, abraço a todos. Encerrei, estou indo nessa. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho